Música É comigo meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus Gente, hoje estou aqui em Rio Quartel, né? E a gente vai gravar um vídeo pra vocês mostrando o finalzinho Mas a rapinha do Tacho, tem aquela lavoura de, acho que é R8, né? É A1 Acho que é, né meu bem? É E K6A1 Com o pessoal que eu falei com vocês, que o atravessador veio, apanhou, passou por um preço Depois passou pra outro preço e ficou atrasando A gente vai mostrar pra vocês ela, o que tá já... Eu ouvi falar que já acabou, né? Só tem uns pés de café lá, mas vamos embora pro vídeo Então a gente vai lá ver se acabou mesmo, se não acabou, vamos mostrar pra vocês E vamos tentar ver se vocês conseguem mostrar a máquina também, batendo café Entendeu? Vou mostrar o vídeo pra vocês, capricharam Mas desde já, dá aquele like pra nós, fortalece o canal pra caramba Quando vocês dão aquele like, quando vocês comentam Muito obrigado a todos que comentam Dona Endalina, um abraço pra senhora Né? Endalina Santos Eu falo a dona que eu não é expressão carinhosa Gente, vai lá Compartilha o nosso canal, ajuda a nos crescer Agora a gente vai pra esse lugar Que tá atrás da minha mulher Mostrar pra vocês Tá caindo esse esquema aqui, gente? Quero que pareça, sai pra cima ali agora, mãe? Botaram fogaréu ali Botaram fogo lá E a gente, eu sou contra botar fogo no meio demais aqui, não Que é, pô, cidade Que tem pessoas de idade, né, mãe? Faz mal mesmo E suja a casa todinha Mulher fica brada, não consigo ir na lata Porque entra-se isso mesmo A gente vai lá Vão gravar a máquina, vão gravar a lona Vão gravar tudo pra vocês o restinho, beleza? Bora pro vídeo Fim da colheita Aquele palhado da maca Pra mostrar, ó É o fim, ó A maca tá lá batendo A paixão da lona O restinho Agora aqui, pode falar Que o Rio Quartel Essa lavoura aqui É sempre o meu pranto Que a gente vem gravando Mostrando pra vocês, né? Que aqui se pagou Pra os calentários pro pé Fim da colheita Graças a Deus, né, Leandro Agora, o que que acontece? É disso aqui, gente A gente vai até gravar o vídeo Mostrando o caminhão Pode ver o café tá seco em cima, ó Tá vendo? Agora só o ano que vem O café de café, pra vocês terem ideia Porque demorou pra apanhar Por falta de mão de obra, né, Leandro? Porque isso aqui já Vem tempo, já lutando Já companheiro Como eu disse Nos outros vídeos aqui O atravessador Veio primeiro, pegou mão de café E acabou dando isso aí, ó Atrasando Perjudicando até a próxima colheita Isso aqui, gente É cheio de poeira Tem que ter estrada de rodagem, ó Estrada aqui de rodagem Viu o quartel Vai pra dentro aí Tem um barco Aqui não é calçada Poeira, ó Pelagem é calçada Olha o café como é que fica em cima, gente, ó Não estraga nada E pode ficar com isso na lona Que é vontade 80 metros, gente A lona, né, meu bem? 80 pé, né, meu bem? Que pega? 80 pé Então 80 pãs A lavaca tá lá puxando E tão batendo O finalzinho aqui Talvez a gente vai gravar Até na máquina Ela vai mostrar pra vocês Não vou prometer, não, né, meu bem? Não, é? É Vou ver lá Vou lá Quando eu vou lá na máquina Pra ver e mostrar Vou mostrar Não, mulher de ideia Eu vou na máquina, sim Vou mostrar Olha aí, gente Finalzinho Graças a Deus, né? Papai do céu Os abençoou E se Deus quiser O ano que vem Quem sabe a gente consegue Comer Vem do começo Vem do começo ao fim, né, Helena Pra apanhar mais cedo Aí, gente Já puxou Embolou aí, ó Olha onde fica Isso não é lona de café, gente Porque põe de um lado, né, Leandro E depois rasta Aqui põe ou aqui Aí depois você rasta a lona pra cá E põe do lado de cá, ó Entendeu? Uma lona você põe dos dois lados Dos dois lados Os caletas Por isso que eu falo Que dá pra render Porque é de lá a mesma coisa E se você for pegar O carro, né, Leandro Se você pegar dez par de lona É Você já pode fazer aqui, ó Faz aqui Roda de lá Depois você rasta pra cá E põe do lado de cá É E olha onde fica, gente Café Você tá louco E a máquina tá puxando pra lá Eu não vou puxar pra cá, não Tá lá, puxando pra lá E aí, como é que fica, ó Pronto, desvaletado O ano que vem O ano que vem, sim Agora sim O ano que vem, né, Leandro Isso aqui vai tá bom Pra você apanhar Vai mesmo Esse ano pagou R$1,50, né Aí o atravessador pegou R$1,50 Pagou R$1,20 Mordeu R$3 Como é que fala? R$3,00 por planta Mas o ano que vem, não O ano que vem vai ter pouca pra tirar Isso aqui vai ser o ano que vem Vai ter estando pra tirar Acredite Só Aí vai render Aí vai render Aí provavelmente vai ser o real, né, Leandro É Pelo que a gente sabe é um real Vamos ver Mas aí qualquer pessoa tem, poxa Tudo bem tá Tirar um tanto de varita Desse aí Não tirar uns 800 pé num dia, né, Leandro Vamos ver o ano que vem, né, Leandro A gente vai tá aqui, vai tá mostrando pra vocês E a imagem, gente E nós vamos tá aqui no Café Nosso Senhor Jesus A gente vai morar ali Ali de Baiana, né Da o quê? Um quilombo também Aham Um quilombo daqui A gente vai mostrar aqui, como é que vai tá essa lavoura de florada Quando for pra desbrotar pro pé A gente vai mostrar, fazer vídeo, mostrar pra vocês Como é que tá a desbrotação Sempre tem pessoas que pegam pra desbrotar, né A ver o que quiser Por quê? Porque não vai mostrar também Né É E o boi Então tá Cratuzinho tá lá Cratuzinho que vem recolhendo as lonas do outro lado, amor E o tanto de café que deu aqui em cima Essa lona aqui dá uns vinte sacos Dá mais Dá mais Mais de vinte sacos de café Essa aqui vai dar mais pro lado do outro Vê só C tá doido E aqui é o A1, né É E o R8 A1 e o R8 Aqui, gente Só tem A1, R8 e K61 Só Tá bem? Esses três clones A1, R8 e K61, ó Deu certinho? Isso aí Só que o K61 A lona que tem ele Tá mais Tá seco, 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 seco mesmo Aham O K61 não é legal você plantar no meio desses cafés não O K61 ele é um pouco precoce Para eu falar bem precoce, né Tô caçando o K61 pra mostrar Aqui é o K61, né É Aí, pra vocês terem ideia Olha ali o K61, como é que tá aqui sendo Aí, ó Seco, seco, seco Você parece... Nem vê, café Isso aí que eu queria fazer um vídeo e mostrar pra vocês, ó Aí, ó Já até caiu de tão seco Tão seco que tá Porque nem um café, ele não é igual o R8, né É Né, Leandro? Aí que eu vou falar pra vocês, né Não é igual o R8, não Você só põe essa carreira aqui, põe aqui Aqui puxou lá pra lá, ó Isso que é legal É uma pessoa sozinha, né, mãe O certo é você conseguir trabalhar aqui em dois, né, mãe É Pra puxar O bom é pra você fazer uma parceria em dois E é bom em dois que um vai desramando Ó, tem uma carreira sem põe ali Dois Aqui vai sem põe, é Um vai na foicinha, né, meu bem Não me explica por quê Mas com a carreira, com a carreira sem põe Duas É porque tava faltando lona, com certeza Uma de R8, faltou lona Uma de R8, ah, deve tá vindo pra cá, ó Olha lá Uma de R8, tá vendo, gente, ó E a outra de? Vou ver, vou ver R8, mãe Olha só, gente É café pura É, vem ali na lona, lá É, vem ali, né É, vem ali, ó, gente, ó A pessoa vem e põe ela ali Vê que é uma pessoa sozinha, né, bem Gente, olha aqui E talvez soltou lona pra completar aqui Olha só O que eu te falo, olha É café pura Isso aqui, gente, é feio de aranha, tá? Não, não é nada a ver de praga densa, não Ah, vamos pra aqui Opa Olha o mano que arde se matando Nossa, que vem aqui Quem quer ir pra café não, põe um saco? Tô aqui Vê, gente Como é que acontece, ó Sempre o ridículo, mas o quê? É o cara que pegou a lavoura, né, bem? É O salário atravessador que vieram aqui Sacaneando um pé Que foi embora E dá mais barato Último Último Pezinhos Dessa quadra Aqui desse ano A gente faz vídeo, né, Leandro? Aham Vê, ó A gente achou que já não tinha café aqui mais, ó Não, ainda tem Ainda tô acabando Olha só Então vamos fazer bonitinho, né? Nessa lavoura Merece, merece Não Ó É café puro Olha aí, ó Cê tá doido Que coisa mais linda do mundo Agora nós vamos lá na máquina, meu bem Nós vamos na máquina E depois nós vamos encerrar o vídeo Em outro lugar E aqui o R8 Olha aqui Nossa senhora, amor Gente, olha aí pra quem quer plantar o R8 Olha só que luxo Cê tá doido, menina Pia, vou te ajudar a ver Olha só bem É café puro É café puro Agora eu vou te ajudar a dar Vambora, gente. Vambora. É pernambucano, né? Tudo de penambucano, hein, ó. Vai, vai aí. Levanta. Como é que é o seu nome? Seu nome? Como é? Meu chará. Meu nome também é Carlos. É branqueário, mas é Carlos. Fala o seu, canterrano. Zé Roberto. Olha, meu Deus do céu. Roberto. Zé Roberto. E o seu? João? Vambora. Vambora. Vai lá, Carlos. Funciona. Bora. Vou beijar de boca. Vambora, cara. Vambora. Demora um pouco. O mexer está aí, ó. Olha o Mac Max. Olha o Budão, velho de café. Vem, cabelo. Balança aqui, hein. Pegar, ter puro. Olha o que faz pra carregar a capela. Acabou pegar a peça, só. Acabou. Vai pra velar e puxa a capela, ó. Aí está tudo pronto, gente, ó. Aí já era. Ele está prontinho. Olha lá, dona Lé. Olha o Budão, velho de café. Vai no resto, hein. Vou tirar o seu chá do quê? Não like, hein. Não like. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela vai puxando a capela, mas está sempre calmo. Vai enchendo. Se eu ver que ela é chá, deixa eu ir rápido aqui, ó. Pode ser louco. Falou, parceiro. Beleza? Olha o banheiro homem lá. Ele ali é o cara. Está perdendo com o que é sempre o que é a doze. É a barca, velho. Você está louco, ó. Olha lá onde está a matéria, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês, gente, como é que fica de matéria. Eu vou mostrar pra vocês agora a coisa. Isso aqui, daqui uns 90 dias, você pode ficar, né, Leandro? Uhum. Dá uma chuva aíada boa pra ele virar adubo. Isso aqui, se você pegar esse material aqui e misturar, daqui uns 90 dias, tá? Você vem com a colher daqui uns 90 dias. Misturar na terra, bem misturado. E plantar um alface. Dá um cara pé de alface. Eu vou ver se consigo botar aí pra vocês a foto que eu tenho com pé de alface. Tem esse tamanho. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir, vou botar aí aqui no... Vou ver se eu consigo pegar lá e botar aqui no vídeo pra vocês verem. Que isso aqui dá um pé de alface, né, Leandro? Cada folha de couve é enorme. Isso aqui, ó. É material aqui, ó. A paia. A munha da máquina. A munha da máquina. Se você ver que trimbão pra horta. E mais, se você puder, igual aqui, ó, a riqueza. Colocar um funhado desse no pé de café, não tem esse adubo que barra. Gente, a gente vai passar... Vamos botar no fogo ali. Eu sou contra fogo, tá? Né, Leandro? Aham. Você não vai estar estalando, mamona. Mesmo xin caindo aqui. Se eu passar ali, tiver lavareda, dá pra gravar, vou gravar, vou mostrar no final do vídeo. Vocês fiquem aí. Pode ser que no final do vídeo tenha pra vocês. Né, Leandro? O que fizeram aí. Eu não gosto de fogo. Botar fogo ainda mais perto de cidade. Do lado da cidade. Tem umas pessoas idosas, tem crianças. Tem um tempo seco desses. Isso aí é falta de consciência das pessoas, né? Porque quer ajudar os outros. Isso aí é coisa de... Eu costumo falar assim, é coisa de moleque. O homem de verdade não faz isso porque tem um ser humano do outro lado. Tem as crianças e os idosos. Eu prezo. Eu tenho respeito, um carinho muito grande por todo mundo. Mas criança e idosa eu tenho mais e fico burricido quando eu vejo uma atitude dessa. De coração. Se possível e for, vou botar no final do vídeo o fogo que eles botaram ali. Beleza? Ficam todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Até o próximo ano que eu vou poder mostrar a máquina para o café de novo, né? Se Deus quiser. sempre eu dou uma sorte para o Tungá aqui gravar. Mas normalmente já era. Isso aqui é o último dia mesmo daqui. Felizando a pãe aqui no... Aqui é do Gê, ó. Rio Quartel Alinhado. Ficam todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus. Lembrando sempre, pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Fui! Aí, gente, o que eu falei com vocês, olha a fumaça. Precisa chamar o corpo de bombeiro para vir pagar o fogo. Isso é uma responsabilidade, é questão de molequice mesmo, né? Valeu, Corbombeiro de Linhares. Parabéns. Muito obrigado. Eu agradeço. Em nome da comunidade de Rio Bananau. Quer dizer, o bairro de Rio Bananau, mas o que é? Rio Quartel, né? Rio Quartel. Rio Quartel. Desculpa aí, gente. A gente fica até burricido em um treinês, ó. Isso é uma falta de respeito com os idosos, com as crianças. Gravei que o Corbombeiro veio. Tem tempo ali o Corbombeiro, mostra aí. Os guerreiros. Esses aí são guerreiros, né, gente? Esses são guerreiros. Olha aí, ó. Olha a responsabilidade do ser humano, o bicho homem. O bicho homem é o pior animal que tem na face da terra. É o pior. Até o animal desrespeita a lei da natureza. E o homem quer fazer isso aí, ele destrói. É triste, gente. Desculpa aí pelo vídeo, desabafo. É o desabafo de um ser humano. Por assim, café cubra a Chiara.